No dia 24 de março, durante a cerimônia de passagem de comando da 3ª Divisão do Exército, a divisão encoraçada voltou no tempo, com a apresentação de viaturas blindadas históricas restauradas. O desfile marcou a data da primeira aparição pública de blindados no Brasil, com o desfile da Companhia de Carros de Assalto, em 1922. Para saber mais sobre a restauração dos blindados históricos, clique no vídeo que aparece na tela. Obrigado. Obrigado.